Avança a democracia, a participação do cientista político Humberto Dantas no Jornal da Vida. Cientista político percorre o Brasil com o objetivo de contribuir para a democracia avançar. O zelo pelo orçamento público como atividade essencial dos poderes da República é assunto desta terça-feira de Humberto Dantas. Então, avança, Dantas! Olá, olá amigos, olá Paulo. Paulo, enquanto o governo caça, cata, tipo galinha catando assim, sabe? Bicando assim, ter bilhões para o orçamento em nome de déficit fiscal, não déficit fiscal, zero não sei o que, meta de não sei o que, enquanto o governo caça isso. E é essencial que faça essa lição, não estou aqui ironizando como o presidente Lula gosta de ironizar, não. é essencial, a gente tira com uma mão, porque isso vai saindo, isso tem um custo. Mas o Estado brasileiro continua dando com a outra mão. E essa outra mão do Estado brasileiro dando benefício é um negócio impressionante e desequilibra tudo. Tudo. Amanhã, Paulo, dia 1º de maio, que é feriado, né, antítese da lógica, né, o feriado do dia do trabalhador. Tudo bem, dia do trabalho, enfim, no dia do trabalho ninguém trabalha. Tudo bem, é bonito, é bonitinho, é fofo. Mas vamos lá, Paulo, até quando o Estado brasileiro vai pagar as cifras astronômicas que paga para a elite do serviço público brasileiro. Até quando militares expropriadores do patrimônio público, na forma legalizada de vencimentos, vão ganhar o que ganham nas altas cúpulas. Não estou falando do Raimilda, não estou falando do cara que pinta a guia, estou falando do cara que manda em tudo, né, e parte desse que tenta dar golpe de Estado. Até quando a alta cúpula da justiça, judiciário, ministério público, é desses que a gente está falando. Porque nega salário, e dos procuradores de qualquer lugar. Vamos ficar só com isso. Procurador, magistrado e militar. Até quando? É só essa a notícia e a mensagem de hoje. Avança, democracia. Bom dia no trabalho, Paulo. Avança.